Por favor, moça, me solta. Eu não posso. Esse rapaz que você pensa que é o Dr. Duzo, na verdade ele é um mutante. Perigosíssimo. Você está enganado, o Dr. Duzo não é mutante. Você não quer acreditar mesmo, né? Você conhece a Ilha do Rael? Alguns mutantes perigosos fugiram de lá. E eu vi o que esse rapaz fez na praia. Ele atacou o mendigo com um raio. E depois me atingiu só com o olhar. Esses mutantes são terríveis, moça. Eles não deram certo, por isso que eles estavam na ilha. Tudo começou a tirar essa clínica. Esse lugar é do mal. Por favor, moça. Por favor, me solta, eu imploro. Se você não me soltar, pode ser que esses mutantes me matem. Eu vi um arquivo com todos os mutantes. Esse que se apresenta como o Dr. Duzo é o Meduzo. E ele é do mal. Chega. Chega, eu não quero ouvir mais nada disso. Esse cara não é médico, coisa nenhuma. Amar, acho. Moça, eu não sei o que fizeram com você. Eles devem ter te hipnotizado. Só pode ser isso. Dá pra ver que você é do bem. Você está me confundindo. Não sei mais nada. Por que eu estou tendo essas visões? Moça, por favor, me tira daqui. Me ajuda a sair daqui. Eu não sei. Eu sinto que o que você está falando é verdade, mas... É claro que é verdade. Por favor, me solta. Ai, meu Deus do céu. Será que o que eu estou fazendo é certo? É certo, sim. Pode acreditar que é certo. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Rápido, rápido, sai. Vai. Vai, vai, vai. Obrigado, Moça. Você salvou minha vida. Por seu nome. Silvana Mandiano, vai. Nunca mais vou esquecer de você. Vai. Fica com Deus. Vai, vai, vai. Vai. Ai, ai, ai. Será que o doutor Duz é mesmo mutante? Preciso avisar a polícia que esses mutantes perigosos estão soltos e fazendo passar por médicos. Agora, hipnotiza as pessoas, esse maluco do meduso que mata só com o olhar, que horror. O doutor Matheus Morpheus, na verdade, é um metamorfo. E ele está tomando a forma do doutor César, é isso? E com isso, eles tomaram o poder da progênese. Meu Deus, só pode ser isso. Atende, atende. Atende, pelo amor. Alô? Alô? Alô, é da delegacia? Oi. Graças a Deus. Eu queria fazer um... Doutor Duz, eu não estava ligando para a polícia. Doutor Duz, eu não estava ligando para a polícia. E eu caí na delegacia sem querer. Eu estou indo trabalhar, você me desculpa, não vai se repetir, por favor. Mentira. Você está mentindo, Silvana. Eu não sei para que é tanta violência, doutor. Você não esqueceu nada, não é mesmo? Toquei tanto terror com você, Silvana, que hipnose agora não foi o suficiente para te fazer esquecer. Eu não sei do que você está falando, doutor. Você está achando que eu sou um imbecil? Responde! Para de fazer esse teatrinho, Silvana. Você sabe toda a verdade. Que eu, metamorfo e agora somos mutantes. Porque eu quase te matei. Está lembrado agora? Não faz nada comigo, por favor. Por favor. Por favor, eu... Não vou contar nada para ninguém. Eu juro que eu não faço nada. Só por favor, não me mata. Que pena, Silvana. Sinto muito. Não, por favor. É realmente uma pena. Gostei tanto de você. Não posso. Mas você sabe demais. Não, 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 não. Dessa vez morreu. Com certeza morreu. E aí O que... Então vai...